Você vai precisar de uma pasta, nós aqui estamos usando essas conchas gigantes que são deliciosas. Tenta comprar uma pasta boa para o prato ficar realmente gostoso. Você vai precisar de tomatinhos, ervas, alho, azeite, sal e pimenta e só. Ah, e o queijo, a parte principal da receita é o queijo. A receita original é feita com queijo feta. Nós estamos usando aqui o queijo feta da Capri Milk. Para você encontrar o feta, nos melhores supermercados tem. E o feta é o queijo original dessa receita. Esse aqui é um feta de leite de cabra aqui da nossa região, aqui de São José do Rio Preto, da Capri Milk. Para a sua pasta ficar bem gostosa, você acrescenta bastante sal, tá? Você tem que deixar a água salgada como a água do mar, para que a pasta fique realmente saborosa. Você só acrescenta o sal na hora que ela ferver. E agora eu vou colocar a minha massa. Sempre cozinhe a sua pasta ardente. Olha só, é só colocar os tomatinhos, tomatinhos cereja, redondinho, o que você quiser. Ou seja, se você já viu essa pasta lá no TikTok ou no Instagram, você vai lembrar agora, olha. Alho, se você gostar. Você coloca o queijo feta no centro. Tempera com sal e pimenta. Claro, não pode faltar uma boa pasta azeite. Bora, gente. Nós vamos levar ao forno, 180 graus, por aproximadamente 20 minutos, que é para cozinhar esse tomatinho e misturar com esse queijo, tá bom? E olha, enquanto ele fica no forno, eu tenho uma porção de recados que eu quero dar para você, tá bom? Fique atento. Bom, o primeiro recado que eu quero dar para vocês é que ainda dá tempo de você dar aquele presente incrível para a sua mãe. Alguns dias lá na Foz do Marinheiro é Corrisó. E você vai ter 15% de desconto porque você é telespectador, seguidor, Malu. Então, olha, você vai lá no site fozdomarinheiro.com.br, coloca lá o cupom FOZ15 e garanta 15% de desconto. Dá esse presentão para a mamãe, dá? E o outro recado que eu quero dar para você é que eu continuo esperando você lá no meu Instagram. Eu estou fazendo dois sorteios de Dia das Mães. Um sorteio é da Tijão, aí você vai concorrer a um Pix, na hora, um Pix R$ 150,00 aí na sua conta. E também é um kit da Tijão com vários produtinhos que eu mostro para você lá no meu Instagram. Você tem que acessar lá, arroba Malu Visita, que você vai ver como é o kit delicioso da Tijão. Participa lá. E o segundo sorteio, gente, é um colar da Swarovski, muito lindo. E um kit de vinhos também faz parte desse sorteio. Então, são dois sorteios. É só você procurar no feed que você acha, arroba Malu Visita. Estou te esperando lá, tá bom? Olha que maravilha o queijo derrete. Os tomatinhos cozinham. Agora é só colocar a pasta aqui. Você pode fazer com fuzile. Tem que ser com pasta curta, né? Para ficar bacana, para entrar bem o molho. Aqui é um molho, na realidade, né? Gente, o prato ficou maravilhoso. E agradeço a Tijão Indústria, que tem vários temperos, pimentas, champignon. Mas você encontra Tijão nos melhores supermercados aqui da nossa região. Nas quitandas, nos açougues, tem sempre Tijão facinho ali para você. Não posso esquecer de pedir para vocês irem lá no meu canal do YouTube, arroba Malu Visita. Lá tem várias receitas, não só essa, como várias outras. E deixa um recado para mim, gente. Eu gosto tanto quando eu recebo um recado. São sempre recados muito carinhosos. Mas se você não gostar, você também pode falar que não gostou. Vai lá, deixa um recado. E não se esqueça de me seguir no meu Instagram. E também de participar dos nossos sorteios. São dois sorteios, tá? R$150, um pix de R$150 da Tijão. E um kit da Tijão. Isso é um sorteio, um ganhador. E o segundo ganhador é um colar da Swarovski. E um kit de vinhos lá da Enoteca por cima, tá bom? Vai lá, arroba Malu Visita. Te espero. Não saia daí. Nós já voltamos. Tchau, tchau.